Mas vale a pena assistir, é a maior festa do gênero em todo o mundo. Assista pela Rede Bandeirantes, uma noite nos mares do sul, próximo sábado a partir das 11 horas da noite. Essa garotada que vem vindo aí, é garotada que está agradando. Eles começaram assim como quem não quer nada. Olha aqui os meninos, os abelhudos, vamos aplaudir os abelhudos? Olha aqui, eles são da som livre e tem música gostosa, tem mensagem muito gostosa para todos nós. Os abelhudos! Temos de pensar que na hora do jantar, olho pro meu prato e o bife já foi boi, boi, boi da cara preta. Que a coxinha da galinha tá na empadinha, que o ciri saiu da tocha e virou casquinha. Oh, o que será do ciri? Oh, professora, um, dois, três e já! Tem tanta gente no mundo e cada vez nasce mais, mais, muito mais. Como vamos nos alimentar sem matar os animais? Oh, professora, um, dois, três e já! Me fale claro comigo, quero saber de tudo, de todos os planos. Pra viver na boa, como seres humanos. Eu daqui não saio e daqui ninguém me tira. Me fale a verdade que eu não quero mais mentira. Oh, vamos parar de mentir. Gosta essa de mistério, não tenha sergonha. E me conte tudo do bebê e da sergonha. Oh, 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 que eu já não sou mais guri. Oh, professora, um, dois, três e já! Esse planeta é uma bola, esse me dá mais tipo um toque, um truque e uma cola. Que eu prometo, esse ano não pisar na bola. Eu já cresci e tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, outro. Sou muito esperto e é coito. Eu já tô doido, 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 muito doido. Não espere pra contar quando eu estiver de doido. Eu queria saber o que é, o que é. Que eu vi na TV Que dizia que o mundo não é um riqueiro E tem um segredo Que eu não sei dizer Não é cabra cega Não é quem que esconde Nem amarelinha Não é um riqueiro E sabe muito bem O que é um gó de uma criança O que é de uma rede Que existe sem ninguém E qual é o nome Do dono da terra Que inventou do céu e do mar Pego o telefone Liga pro esse homem O que é pra ele E qual é o nome do dono da terra, do redor do céu e do mar? Pega o telefone e dá pra esse homem, diz que eu conheço E qual é o nome do dono da terra, do redor do céu e do mar? Pega o telefone e dá pra esse homem, diz que é pra ele, rei mental Excelente esses garotos que compõem o conjunto abelhudo, muito bom Olha aqui, eu já, quando eu apresentei esses meninos aqui da outra vez Eu já dizia que tá aí o tipo de música gostosa, adequada a qualquer faixa de idade E que a garotada assimila, tá todo mundo cantando A primeira apresentação dele é Adriano, o... Vegetariano E agora foi... O dono da terra Dona da terra, é isso aí Vamos aplaudir o dono da terra e o Adriano Abelhudo Quando alguém te interessa Esta é...